Quando ela chega, todo mundo nota, ela é quem se define Livre dos pés, a cabeça Livre dos pés, a cabeça Livre da cabeça, os pés Ela é livre dos pés, a cabeça Não importa o que aconteça Para que ela não se esqueça Livre da cabeça, os pés Livre dos pés, a cabeça Livre da cabeça, os pés Escolhe o seu caminho Vem devagarinho Quem tiver sozinho é só chegar Livre dos pés, a cabeça Não importa o que aconteça Para que ela não se esqueça Que é livre da cabeça, os pés